Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na avenida Constantinonere. O motorista que causou o acidente vai responder por homicídio culposo. É quando não há intenção de matar. Foi o motorista deste carro de luxo que teria causado o acidente. Ele foi identificado como Gabriel Ali Alencar, de 23 anos. No momento do acidente, o motorista bateu contra uma moto e dois carros. O motociclista não resistiu e morreu aqui no local. A vítima foi o mototaxista César Severino Leite, de 42 anos. Segundo os familiares, ele trabalhava à noite. Segundo a polícia, dentro do carro de Gabriel foi encontrado uma porção de maconha. Ele foi detido, mas pagou uma fiança de 10 mil reais e acabou liberado. Por causa disso, os familiares da vítima estão revoltados. Vem drogado, bebido, alcoolizado, né? Tira a vida do cidadão, deixando uma filha de menor, de 10 anos, revoltante. Na batida, Edson teve prejuízos. O carro dele ficou destruído. Eu senti um forte impacto na traseira do meu carro. Perdi o controle, saí, aí tinha o carro estacionado mais à frente. Como eu perdi o controle, eu não consegui controlar o carro. Ele foi puxando para cima do carro que estava estacionado com quatro moças, se eu não me engano. Segundo ele, depois que o mototaxista foi atingido, o motorista se trancou no carro de luxo e outros mototaxistas pararam no local do acidente e tentaram fazer com que ele abrisse a porta. O pessoal foi para cima do carro tentando tirar ele, mas ele se trancou dentro do carro. E o pessoal batendo para ele sair. Outras duas pessoas tiveram fraturas e estão internadas. A polícia investiga se o motorista fazia racha no momento do acidente. As investigações estão sendo feitas, as vítimas estão sendo ouvidas, as vítimas de lesão corporal, lógico. E vamos solicitar imagens para comprovar e tentar identificar também o outro veículo que estava praticando o crime de racha na via, possivelmente. Segundo o Detran, Gabriel vinha em uma velocidade de quase 200 quilômetros por hora e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele recebeu cinco multas e dirigia sem habilitação e os documentos do carro. E agora nós estamos começando aqui também um processo de cassação dessa habilitação, porque comprovadamente o motorista estava alcoolizado. Gabriel Ali Alencar vai responder por homicídio culposo e posse de drogas. Agora a gente mostra um crime absurdo. A polícia investiga a morte de uma moradora de rua em Anori, no interior do estado. Ela teria sido estrangulada e depois carbonizada em um ônibus escolar. Quem tem os detalhes é Priscila Gama. É isso mesmo, o acidente foi na madrugada desta segunda-feira. A mulher que dormia no ônibus foi identificada apenas como Silvana, que segundo populares, ela morava na rua. O coletivo era usado para transporte escolar e estava na garagem por problemas mecânicos. Há informações de que dois homens se desentenderam e um deles matou a vítima estrangulada e depois os dois atearam fogo no ônibus. Policiais da delegacia do município de Anori investigam o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Agora vamos falar de coisa boa, né? Até o fim do ano, todos os municípios do estado vão receber o sinal do SBT TV em Tempo. A expansão já começou e a gente passa a mostrar a partir de hoje aqui no Jornal em Tempo. Nossa equipe viajou por 12 municípios nessa primeira fase. O primeiro destino foi Borba. A reportagem é de Bruno Fonseca e Rude Vanlen. Manaus, a terra dos acontecimentos. Fatos que marcam a sociedade manauense e quem está ligado em nossa programação acompanha com detalhes. Ela é minha única filha! Pegou! Pegou! Uma equipe de produtores, apresentadores, diretores, editores, cinegrafistas e repórteres que todos os dias levam ao ar a notícia com verdade. A agitação nos presídios começou após o registro de uma fuga no IPAT. Uma semana depois da forte chuva que atingiu a cidade e causou muitos estragos. As comunidades ribeirinhas dessa região dependem da pesca. E o problema de hoje é sinal de que durante a cheia vai ter pouco pescado. E é claro que os 61 municípios do Amazonas não poderiam ficar de fora da programação do jornalismo que conversa com você. Nossa equipe teve uma missão de estar acompanhando a chegada do sinal do SBT Amazonas em 12 municípios. Sobrevoamos por 40 minutos e olha que era cada paisagem linda do alto. O nosso primeiro destino foi uma terrinha banhada pelo rio Madeira. A cidade é conhecida por ser o lugar do santo casamenteiro, onde as pessoas fazem a promessa o santo para conseguir o tão sonhado esposo ou esposa. E ele realiza ou não. Mas é um santo que também opera milagres. Estamos falando de Santo Antônio de Borba. A cidade, você já sabe, Borba, Amazonas. Eu nasci aqui, vivo aqui e gosto daqui. E aqui todos estavam trabalhando intensamente para levar ao ar a TV em Tempo. A TV em Tempo aqui no município ganha mais de 40 mil telespectadores. Todos vão poder acompanhar a nossa programação ainda mais de perto pelo Canal 4. A vinda da emissora foi mais do que celebrada. Foi abençoada pelo próprio bispo principal da igreja da cidade. Eu quero dar boas-vindas à TV em Tempo, SBT, Amazonas, aqui em Borba. Que venha colaborar conosco, trazer informação e formação ao nosso bom povo. O prefeito da cidade, eleito há seis meses, se orgulha do sinal chegar até a cidade que administra. E é importante a TV em Tempo no nosso município, que com certeza é o meio de comunicação que chega dentro da sua casa sem bater na porta. Parabéns a vocês todos. Agora quem está mais orgulhoso ainda são os moradores daqui. Essa jornalista mora com o esposo e a filha. Com o sinal da TV em Tempo, a informação na cidade cria mais credibilidade. E é uma programação muito extensa que o SBT tem, tanto de desenho, como telejornais, programas jornalísticos. Então a gente ganha muito com isso. Neste mercado localizado na Zona Sul, todos estavam vidrados na programação. Nosso entendimento, né, para a gente, para nossas crianças, né, trazendo mais notícias, né, tanto da capital como do interior. Então você já sabe, a TV em Tempo, o SBT Amazonas, também está em Borba. Que bacana, hein? Sejam muito bem-vindos os nossos telespectadores em Borba. Olha, amanhã nós vamos mostrar como a população de Maraã recebeu a chegada do sinal da TV em Tempo no município. Nosso sinal já está em 32 cidades do interior. Não perca, hein? O Jornal em Tempo desta segunda-feira termina aqui. Você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo Portal em Tempo ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã e a todos uma ótima noite dos namorados. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho